Aplausos 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 Ele tem fobia social e um certo grau de autismo Isso inclui quem tiver na randa jogada Mas isso foi combinado desde o começo Não é possível considerar também assim? Aplausos 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 Eu preciso que você confie em mim, porque senão eu não posso ajudá-lo. O que você confie em mim?